Bem amigos, voltamos aqui novamente, diretamente aqui da cidade de São José dos Campos, nós estamos aqui próximo da região central e vamos dar uma rodadinha aqui na cidade de São José e fechar o vídeo lá na Presidente Dutra, ok? Tá chegando aqui no canal, pessoal? Já se inscreve aí, todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos fazer mais do que é o que tem pra hoje. Vamos seguindo aqui, ó, estamos aqui passando aqui em frente a Havan, uma loja aí, uma das filiais aí da Havan, ok? Estamos aqui na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que não é particularidade somente aqui de São José, né? Sabemos que tem Juscelino Kubitschek em São Paulo e se você conhece alguma avenida Juscelino Kubitschek fora de São Paulo, fora de São José, já deixa aí nos comentários aí pra que agregue valor ao conteúdo do vídeo e traga conhecimento a toda a família Novidade na Estrada, ok? Então vamos seguindo aqui, subindo aqui a Juscelino Kubitschek, o nome desse bairro aqui é o Conjunto Habitacional de Itatetuba. Vamos subindo aqui, vamos subindo aqui, estaremos finalizando esse vídeo aqui assim que a gente acessar a rodovia Presidente Dutra, pessoal. Ok? Semáforo fechado, vamos dar uma pausazinha aí. Vamos seguindo aqui, temos aqui a Praça Papa Paulo VI, Praça Papa Paulo VI, aqui à nossa direita. Ok? Estamos passando aqui pra uma área, um misto, né? Um misto de comercial com residencial. Ainda estamos aqui na Presidente Juscelino Kubitschek ainda, tá? Pessoal, de acordo com o GPS aqui, nós estamos aqui na Vila Tatetuba, ok? E vamos seguindo aqui, ó. Rapaz, vai assim, bonito ali, deve ser um 93 ali, ó, na loja de vendas de automóveis ali, ó. Vai de 90, deve ser um 93 ali, mas lindo, 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 bonitão. Botem o vídeo aí e vejam aí, entendeu? Vamos seguindo aqui. Aqui à direita, aqui nós temos aí uma central da Sabessit. É uma via, agora, a via se tornou extremamente comercial, né? Bastante comércio aí, todas as categorias aí, ó. Nós temos aqui uma área do Samu aqui à esquerda. Vamos seguindo aqui, desbravando aqui a região, pessoal. Estamos indo rumo aí à Rodovia Presidente Dutra, ok? E observem aqui, ó, que as vias aqui, ó, é sempre com muito verde, né? Bastante verde aqui na região, ó, muitas árvores. São vias bem arborizadas. Vamos dando andamento aqui ao nosso vídeo. Seguindo, já estamos aqui, bem próximo aqui da Rodovia Presidente Dutra. Onde estaremos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro, pessoal. Ó, já se encontra, já no visual, observem aí, ó. Já se encontra no visual. Esse trecho aqui é um trecho de 60 km por hora. Não temos nem como andar muito. Vamos lá, já dá aqui, ó. Dá de 60. Então vamos seguindo aqui. Vamos pegar aqui o viaduto aqui para acessar aqui a Presidente Dutra. Bom, pessoal, e você que chegou até aqui nesse vídeo aí, ó, já deixa seu likezinho aí, que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. É que eu posso atacar quando... É, caramba, vai ter uma travada aqui. Dá um trava-língua aqui, pessoal. Eu acho que é a fome, hein? Porque esse vídeo está sendo gravado aqui, ó. São 1h45 da tarde. Eu não almocei ainda. Mas vamos lá, vamos lá, que uma hora sai. Entendeu? Você que está chegando nesse... Até esse ponto desse vídeo aqui, ó. Já deixa seu likezinho aqui, que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo aí, para que... A gente possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse aí, pessoal. Ok? Então, quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. Porque agora, além de vocês curtirem mais um pouquinho das belas imagens da região, eu estarei procurando um restaurante aqui para almoçar. Porque a barriga está na reserva. Ou seja, está no vermelho. Como eu costumo dizer, pessoal, é o que tem para hoje. Vamos que vamos. Curtam mais um pouquinho aqui das belas imagens diretamente aqui da cidade de São José dos Campos. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto